O Juntamento do Senhor Os Juntamentos do Senhor são corretos 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 Sabedoria aos Juntamentos do Senhor são corretos E justos e igualmente Os Juntamentos do Senhor são corretos E justos e igualmente Os Juntamentos do Senhor são essências O Juntamentos do Senhor são corretos E justos e igualmente Os Juntamentos do Senhor são corretos E justos e igualmente Os Juntamentos do Senhor são corretos E justos e igualmente Os Juntamentos do Senhor são corretos E justos e igualmente Os Juntamentos do Senhor são corretos E justos e igualmente Os Juntamentos do Senhor são corretos E justos e igualmente Os Juntamentos do Senhor são corretos E justos e igualmente Os Juntamentos do Senhor são corretos Música Música